Levar atendimento médico, infraestrutura e orientações sobre saneamento básico a mais de 14 mil indígenas que vivem em aldeias de difícil acesso na região amazônica. Homens do Exército, Força Aérea Brasileira e agentes do Ministério da Saúde estão trabalhando desde o início do mês na Operação Curumim 2. Crianças e gestantes têm prioridade nos atendimentos e a meta é ajudar a reduzir os casos de mortalidade infantil e materna. A 50 minutos de avião de Tabatinga fica a Vila Bittencourt, bem na divisa com a Colômbia. É um pequeno povoado localizado em plena floresta amazônica. Aqui só existem serviços médicos e odontológicos quando há operações especiais do governo, como esta, a Curumim 2, que começou no início de novembro. Nos primeiros dias da operação, um cargueiro C-105 da Força Aérea Brasileira partiu de Tabatinga em direção ao terceiro pelotão especial de fronteira na Vila Bittencourt, carregando 400 quilos de medicamentos. Também estavam a bordo enfermeiros, dentistas, nutricionistas, farmacêuticos e bioquímicos. Todos vieram para prestar atendimento à população indígena. O foco da ação são crianças e gestantes. A meta é ajudar a região a reduzir os índices de mortalidade infantil e materna. Aqui nós estamos empregando praticamente todo o pelotão, está toda a disposição desta operação. Ou seja, 65 militares que residem e trabalham aqui, eles estão voltados para apoiar esta operação junto ao Ministério da Saúde. Fora a Força Aérea que nos trouxe aqui, vai também nos dar o apoio aqui, tanto agora na entrada como na saída, os cinco militares que trabalham aqui com a aeronave. Na chegada dos agentes de saúde, a Vila Bittencourt já tinha indígenas precisando de atendimento. Para o representante do Distrito Indígena do Alto Solimões, a iniciativa é importante e esperada há tempos pela comunidade. Isso é muito importante para cada indígena do Alto Solimões, que na verdade hoje aqui essa missão é de grande importância, porque a gente esperava isso há tempo, não acontecia, e hoje está acontecendo, tem que só agradecer essa equipe. A ideia da Operação Curumim 2, além de trazer atendimento médico e insumos, é levantar as necessidades desses povos para que o Ministério da Saúde possa aprimorar o atendimento básico à saúde indígena. Vão ser feitas as vacinações, os exames de rotina pré-natal, coleta de PCCU, enfim, tudo que é da atribuição da atenção básica. Além disso, a nossa intenção com essa ação é mapear também a questão da estrutura física dos locais, organização de farmácia, organização de redes de frio, para que a partir dessa ação a gente tenha uma rede permanente de assistência mais qualificada. Durante 30 dias, todo esse aparato militar estará presente, levando assistência à população indígena da região amazônica. Além de atendimento médico, a segunda edição da Operação Curumim também prevê distribuição de cestas básicas.